Fala galera, beleza? Mano, hoje eu estou trazendo mais um vídeo de Summons E hoje, mano, é o Summons de Ano Novo, né, velho? Eles trazem os Summons de Ano Novo, acabando em janeiro Esses merda Não tem um Summons ruim ainda, né, mano? Falar a verdade, poderia ser coisa melhor Mas então, mano, a gente vai tentar pegar as duas, mano, a minha conta secundária Porque é a principal que vocês já viram, eu estou falido, cara Então esquece, irmão, lá o bagulho vai ser louco Mas e que, velho? A gente vai gastar até o primeiro garantido, mano Pra ver, né, velho? Se a gente pega alguma coisa Pelo menos mandar as duas novas aí Que aí, filho, o bagulho seria muito insano É... Eu não tenho ticket... Não, eu tenho ticket nessa conta, né, velho? Ai, ai... Legal, hein, cachorro? Legal! Jogar um 10x aqui, mano Vou gastar muito ticket aqui, não, porque eu quero juntar nessa conta Eu tenho que juntar Ah, não vai brilhar Vou jogar um prata, mano, já vou jogar o primeiro multi Pra gente ver, mano, se a gente já pega alguma coisa É... E ver, mano, como é que tem esse banner? Eu vi gente reclamando aí Teve um cara que comentou no vídeo, meu De análise Que ele... É... Não conseguiu pegar nada, tá ligado? Pera aí, mano Aí... Vamos lá É... Primeiro multi, mano, de 150 Qual das duas eu queria? Não sei Então vou deixar aqui Vamos lá 150 É... Tem hate de fora, mano Então se brilhar, mano Pode vir É... Tem que brilhar, né, mano Ah, meu Deus do céu Começou mal, né, mano Começou mal Já estou ficando bolado Tô brincando Ainda não Primeiro multi é normal, gente Primeiro multi é normal não brilhar, cachorrada É... A partir de segunda aí não brilha, velho Aí a... Começa a ficar bolado Aí o sangue tá Mas... Ah... Vamos ver, mano Geralmente manifesti muitas vezes Não tem sol Não, vamos deixar na Ranguí Que era uma... Vocês estão ligados, né, velho Vocês estão ligados Vamos lá, mano Brilha aí, velho Ah, vai brilhar, mano É isso aí, mano Uma boboleta vai vir mais de uns cinco estrelas, hein, cachorro Pode... Você é louco, cachorro Nossa, mano Já pegamos ela Como eu falei, deixamos nela Daque naipo Nossa, mano Que mulher, cachorro Vamos lá, mano Vamos ver se vai vir mais um, né, velho Já pensou se vem a Hulk agora? Mano, eu já nem gasto mais Eu já nem gasto mais Se vem a Hulk agora Ai, ai Mas provavelmente não vai ir, não Pô, mano Uma boboleta Podia vir mais de uns cinco estrelas, né, mano Eu falei aqui lá, cara Mas vem dois, tá ligado? Mano, confia, mano Ah, mano Essa aqui já tá cinco, cinco já, cachorro Que isso? Ha, ha, ha Tá ligado, meu pitch Tá ligado, meu pitch Mas eu falei, mano Brilhou uma boboleta, mano O brilho a cinco estrelas direto Grande chance de vir de mais de uns cinco estrelas, mano Ah, como é que você sabe disso, de gurus? Ah, mano Experiência, né, cara Que fala Quer dizer que é experiência, seu louco É Mas, mano Vocês viram, né, mano O pai acerta daquele naipe, mano Você é louco Ah, mano Podia rejeitar Vai, vai, vai Não vai Não vai, mano Pô, mano Eu queria que pelo menos um 10x brilhasse Ó, o último 10x Senão vai ser 30x Não vai brilhar a Brave Aí Deixa eu esperar lá Ah, agora vai Se não rejeitar, vem três estrelas Mas vai rejeitar, não vai É isso aí, Bleach Braves Tem que rejeitar Cachorro É um zaracão, é o power Hum, eu tenho já É Até na minha secundária eu pego muito repetido, velho Não tem como Ah, agora, mano Quando eu peguei a Rangiku Vamos deixar na Rukia, né, mano Que já é uma tábua diferente demais dela Mas, mano É a vida, né, cara Ah Será que vai rejeitar? Vai Uhul É isso aí, mano Tem que rejeitar Porque tem que vir cinco estrelas, tá ligado Tem que vir cinco estrelas É o Wishin Olha Não sei se eu tenho ele nessa conta Eu tenho Não, eu acho que eu tenho Eu tenho Eu não tenho o roxo, mano Esse é azul, cara Eu não posso ter certeza Mas os dois roxos, mano O antigão e o mais Que isso E o mais recente Eu não tenho não, tá ligado Eu acho Pelo menos é novo Ele é rei de fora, né, mano Mas é novo, então Tá suave É rei de fora, mas é novo Vamos aqui, mano Jogar um dash dourado Pra gente não ver brilhar, né, mano Vamos jogar os dourado Porque dourado nessa conta, mano Eu não junto, não Brilhou, caralho Porque, mano Raramente eu vou conseguir juntar muito aqui Mano, Hiru, cara Essa tech Eu não tenho nessa conta, né, filho Tá ligado, filzão Tá ligado É novo, mano O Ressuration Mais orbs pro pai Mano, o Tick dourado, velho Raramente brilha duas vezes, né, mano Mas tá ótimo Brilhou uma ainda Uma personagem fodona aqui, ó Nova Ressuration Vamos lá, mano Mais um 10x Vamos ver se a Rukia Vem agora, né Se ela vier agora, mano Eu jogaria o garantido Obviamente, né, mano Porque, pô Já tá ali Nossa, brilhou mais Caralho, mano Brilhou só o primeiro multi, mano Esse sumo foi legal, hein, mano Se vier um novo aqui É a Rukia Caraca, mano Fechei o banner, velho Nossa Senhora E olha que eu falei, mano Vou jogar o garantido ainda, né Já tô aqui já, ó Isso é louco Que isso, mano Hoje eu tô com a sorte, velho Hoje a sorte está do nosso lado Fechamos o banner antes do garantido Se você... É, quando é o banner Burn the Witch Não acontece essas coisas, né Não acontece essas coisas Será por quê, né Mas, nem na principal Mas, mano Na secundária Será o qual que é, mano Será qual o maior que é esse aqui É o de ano novo É Ah, é novo aqui, caralho Nossa, aí sim, mano Dois, nossa, mano Mano, esse sumo foi muito louco Primeiro multi não brilhou Segundo, a Ranguico do Bunny Terceiro, o Shinil Quarto, a Rukia do Bunny E um Maiori New, filho Caraca, que banner Que sumos legal, mano Ah, não Eu ia esquentar a lógica Mas nem precisa, né, mano Hoje eu só joguei esses quatro aqui, né, mano Só pra esgotar eles É Porque, mano Esse sumo foi top Agora, se no quinto, mano Vier mais de um cinco estrelas novo ainda Aí, velho Aí virou bagunça Vou deixar nas duas Não, é Vou deixar nas duas, mano Porque é o garantido Então, bora lá, mano Ver o que que vem aqui no garantido É Podia vir mais de cinco estrelas Mais de um cinco estrelas, né, mano Pode ser mais Personagens aí, mano E o vídeo fica mais louco Aí, aí agora estragou Aí, agora estragou Que tava legal Ah, não acredito, mano Por que que esse puto Veio de novo Ah Esse bug aí Até hoje, cara Ah, isso é outra Não, é essa Com o caco Porra Porra Ah, é repetida, mano Achei que era nova Ah, mano O que estragou Foi o garantido Dois Dois repetidos Mas, tá bom, né, mano É Antes de finalizar Que eu vou jogar O ticket cinco estrelas Isso é só Que eu nem lembrava dele, mano É, então vamos ver, né, mano Se ele brilha alguma coisa legal Aqui na secundária E na principal, mano Só vem relógio Livro Essas coisas, né, mano E É Esse é o vídeo de hoje, galera Compartilha o seu like Fui, é nóis